Oi gente, depois de muito tempo eu voltei, agora eu estou de férias, antes eu estava terminando o semestre, então estava bem complicado de gravar um vídeo, também eu não tive tempo para ler, nem para ficar vendo filmes novos e fazer uma revisão para contar para vocês, mas agora tive tempo e eu li Incríveis Dois Dias, O Harry Potter e a Criança Almodissuada. Eu ouvi falar que esse livro era muito ruim, porque ele é um roteiro, ele não é um livro normal e, nossa, eu fiquei chocada, assim, eu vou dar bastante spoiler, então quem não quer saber do livro, por favor, ouça esse vídeo e veja depois de ter lido o livro, porque eu preciso dar spoiler, porque ele é muito bom, eu fiquei fissurada, tipo, ontem eu comecei a ler e terminei às duas e meia da manhã, nem vi o tempo passar de tão bom que é, e ainda mais para quem é bem fã do Harry, que daí eles pegaram várias referências que a pessoa vai pensando assim, nossa, que legal, nossa, isso realmente aconteceu, ai eu lembro disso, ou que nem aparece o Snape, o Dumbledore, para quem gostava, e daí sabe que morreu, não tem como eles reviverem nos livros, nos filmes, então começa assim, o Alvo, Severo Potter, que é o filho que aparece no último filme do Harry ali, indo para Hogwarts, está com medo de ir para a Sonserina ou para a Grifinória, e ele acaba indo para a Sonserina, e ele vira melhor amigo de ninguém menos que o filho do Malfoy, o Scorpio, e os dois começam a conversar, só que o Harry não acha isso legal, o Harry está bem perturbado com várias coisas, e ele não acha legal a aproximação dos dois, já que o Malfoy, entre aspas, é malvado, só que o Scorpio foi, eu acho, o personagem que mais me cativou, muito mais que o Alvo, porque ele é muito querido, ele é super inteligente, ele parece a Hermione, só que filho do Malfoy, e o Alvo parece o Tiago, o pai do Harry, não, o filho, e muito pentelho, sabe, muito chato, ele só quer demonstrar coragem, e é muito burro às vezes também, e acontece que o Amos, Diggory, que é o pai do Cedrico, foi pedir para o Harry um vira-tempo que eles acharam, sendo que isso tinha sido extinguido, por causa do Valdemar, que alguém pediu voltar no tempo e não matar o Valdemar, né, então, o Harry disse que não tinha nenhum, só que o Alvo sabia que sim, e o Amos tinha uma sobrinha, só que ninguém sabia que a sobrinha dele era um agouro, agueiro, agueiro, eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra no Harry, mas, depois o livro começou a fazer sentido, ela era muito bonita, com uma imagem angelical, e daí foi-se passando o tempo, o Alvo começou a gostar dela, só que ela era bem mais velha, e ela estava ajudando eles a voltar no tempo, porque eles queriam reverter a morte do Cedrico Diggory, porque o pai dele estava muito chateado, só que ele também estava bem velho, ele só queria o filho de volta, e o Alvo achou que isso ia conquistar o pai dele, porque eles começaram a ficar bem afastados durante o tempo, só que acontece que ela era um agueiro e ninguém sabia disso, e então ela leva eles pro passado, depois de eles fazerem um monte de merda, eles voltaram no passado duas vezes e fizeram muitas merdas, tanto que uma, eles voltaram e o Valdemort não tinha morrido, e sim o Harry, e era uma era de trevas, que a Dolores Umbridge era a diretora de Hogwarts, e era uma coisa horrível, então ela queria voltar pra essa era, e ela é filha da Bellatrix Lestrange com o Valdemort, antes da batalha de Hogwarts ela teve esse filho, eu fiquei chocada quando eu li isso, e eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? E daí depois acontece que eles voltam no passado, só que ela não quer voltar no passado pra simplesmente o Valdemort não vencer o Harry, ela quer matar o Harry, e não que o Valdemort mate pra maldição pegar nele, e ela também queria conhecer o pai, então ela volta no nascimento ali do Harry, quando o Valdemort tá em Goddard's Hollow, indo pra lá, ela queria conhecer ele, e acontece um monte de coisa, ela sequestra as crianças e quebra o vira-tempo, então eles iam ficar presos, só que o alvo consegue, isso ele foi esperto, ele conseguiu mandar uma mensagem pro Harry do passado pro futuro, e daí eles, o Malfoy tinha um vira-tempo escondido, então eles conseguiram voltar, o Draco, né, e eles conseguiram voltar pro tempo ali que eles estavam, e o Harry foi transfigurado no Valdemort, enganou ela, e não quis matar ela, e isso me deixa profundamente, assim, meu Deus, porque, sei lá, sabe, a filha do Valdemort, ela tentou matar meu filho, eu ia ficar muito brava, eu queria matar ela também, e ele não, ai, nós não somos assassinos, só que isso aconteceu a mesma coisa com o Bedell, ai, desculpa, errei de filme, com o Rabicho, e daí ela pegou e ele fez a mesma coisa no Rabicho, ah, não vamos matar eles, o meu pai não queria que fosse assim, e daí ele faz o Lorde das Trevas retornar, e eu acho isso muito errado, né, mas como ele é bonzinho, eles levam ela pra Escabar, e termina o livro, chega a ser um filme na minha cabeça, o Harry virando amigo de novo do Alvo, e como é a parte 1 e 2, tenho certeza que vai ter a parte 3, se já não tem, gostaria muito de ver a peça, porque no final dele tem o elenco, tem um monte de coisa, e o que eu mais gostei, que incrivelmente, assim, os fãs do Harry, que me desculpem, mas eu achava muito chato o jeito que a JK escrevia, sabe, aqui tem o elenco, um monte de coisa, eu achava muito chato, porque eu ficava pensando, ah, meu Deus, isso é muito chato, ela fica falando na terceira pessoa, daí ela volta pra primeira, e vira tudo uma confusão, eu achava o ó, então eu gostei muito do jeito que esse é escrito, porque ele é assim, ó, ato 1, cena 13, daí é bem curtinho, e é como se fosse, tipo, cotidiano mesmo, vai acontecendo as coisas e vai ali rapidinho, não é aquela demorando, demorando, é tudo vartvult, e então, nossa, eu deixo aqui meu parecer, eu amei demais esse livro, um dos Harry, assim, que eu mais gostei, então, tô de queixo caído com ele, muito bom mesmo, eu espero que tenha o terceiro já. Então tá, gente, assim que der, eu faço outro vídeo pra vocês, agora eu acho que vou ler outro livro, não sei qual, mas algum da minha estante, mas então a gente se vê, tchau!